Fala aí pessoal, aqui é quem falou Rodrigo e vamos para Fluminense e Palmeiras, segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2020 e se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais e é isso galera, vamos com Fluminense, o Flusão Guim de derrota fora de casa 1x0 para o Grêmio e é o 17º colocado com nenhum ponto, encarando a equipe do Palmeiras que estreia aí no Brasileirão, não jogou a primeira rodada e é o atual campeão paulista, venceu o Corinthians no último sábado. E o Fluminense já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no canal, ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro continuem filmando fortes por aqui e além do Brasileirão temos aí os jogos da UEFA Champions League e a reta final, é isso mesmo, só jogos únicos, quem vencer passa, quem perder está fora e além do nosso canal no YouTube temos nossa página no Facebook e o nosso Instagram, fechou? link aqui na descrição. E vem trabalhando o Fluminense aqui pela esquerda, Marcos Paulo, domina, segura, toca atrás, procurando espaço, Todd toca para Hudson, Hudson já tentou um tapa lá na frente, chega bem Diogo Barbosa na cobertura, Rony toca para Patrick de Paula, aí o garoto vacilou na sequência, Hudson roubou pela bola, vem descendo o Fluminense, tapa na frente, chegou Evan Nilson, levou na linha de fundo, pintou o cruzamento, a cabeçada para o gol, sai bem Everton, fica com ela, é início de jogo, é a segunda rodada do Brasileirão 2020, vários jogos na sequência, você acompanha tudo isso por aqui, chega firme por aqui a marcação, Todd tocou no meio, tentou a sequência, Hudson pressiona, caiu o Paulista, dividiu com Diogo Barbosa, melhor para o jogador do Fluminense, Fluminense vem avançando pela meia, Nenê tocou na frente, Evan Nilson, abriu para Marcos Paulo na esquerda, vem descendo bem, o tricolor, Nenê toca na meia, sobrou para Todd, tem espaço, arriscou para o gol, para fora, passa com muito perigo, quase, quase o primeiro gol por aqui, 20 minutos da primeira etapa, por enquanto, 0 a 0, é o Fluminense em busca dos primeiros pontos, é o Palmeiras estreando no Campeonato Brasileiro, vacilou aqui na saída de bola o Fluminense e escanteio para o Palmeiras, vem Lucas Lima na cobrança, olha a bola lá dentro, subiu, consegue o corte, a bola sobra aqui para Evan Nilson, ele dá um tapa na meia, tenta puxar o contra-ataque o Fluminense, chega bem Patrick de Paula na recuperação, Lucas Lima domina pela meia-esquerda, dá um tapa na meia, Patrick de Paula dividiu, brigou, tentou, Nino e a arbitragem marca falta, falta de ataque, falta para a equipe do Fluminense, Nino tocou para Egidio, acabou errando na saída de bola, Fluminense tenta aproveitar, pressiona Hudson, o jogo está meio truncado no meio campo, poucas chances, por enquanto nada de gols, olha a bela roubada do Fluminense, Hudson vem trazendo o Fluminense para o ataque, tem a opção pela esquerda, Belo tapa no meio para fazer o gol, gol do Fluminense, para fazer 1x0, um vacilo no meio campo do Lucas Lima, a bola chegou no Evan Nilson e só tirou do goleirão Everton e correu de abraço, é festa tricolor aqui no Maraca, é o Fluminense saindo na frente, contra o campeão paulista, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Fluminense 1, Palmeiras 0, é, o Palmeiras deixou o jogo meio aberto, acabou perdendo uma bola ali no meio campo, e o Fluminense parte para cima, Nenê, protegeu, segurou, devolveu na direita, tem o Evan Nilson pedindo, ele está querendo mais um, cruzamento na medida, para fora, subiu muito bem o Marcos Paulo, era para mandar para dentro e correr para o abraço, ela passa a esquerda e apenas tiro de meta, vai jogando por aqui a equipe do Palmeiras, lançamento na frente, chega bem a cobertura, Hudson, toca na meia para Nenê, Nenê domina, dá um tapa na frente, vai pressionando, chega bem por ali a cobertura, dividiu, olha o vacilo do Palmeiras, tenta aproveitar o Fluminense, quem sabe para fazer o segundo cara a cara, para fazer o segundo gol, salva, Everton! Que jogo é esse? É lá e cá, o Fluminense perde a chance de ampliar sua vantagem, já estamos nos acréscimos do primeiro tempo, a vitragem apontou 2 minutos, Lucas Lima, tentou a inversão, não foi a melhor opção, e a vitragem aponta a final de primeiro tempo, é isso aí meus amigos, por enquanto, Fluminense 1, Palmeiras 0! E o Palmeiras já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo, o segundo tempo de bola rolando por aqui, e você, já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, seja bem-vindo, se inscreva, para ganhar os próximos vídeos e muito mais, além do Brasileirão, temos o EFA Champions League, Série A, Série B, e tamo junto! E vem escapando o Palmeiras para o ataque, em busca do gol de empate, Arcos Rocha mandou lá dentro! Rapaz, a bola bateu no Luiz Adriano, Luiz Adriano finalizou para o gol, a bola bateu nele! Luiz Adriano, presta atenção! Caiu o Paulista, domina pela direita, toca na meia, tentou a jogada, sobrou para Igor Julião, vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando, dividiu, dá um tapa na frente para Rony, Rony para Luiz Adriano, mete para cima, vem descendo bem o Palmeiras, Luiz Adriano, protegeu Rony, que é a opção pela meia, sobrou para Gabriel Menino, finalizou! Rasguegídio de qualquer jeito! Agora quem se segura é o Fluminense, o Palmeiras parte para cima, Gabriel Menino abriu para Marcos Rocha, e Luiz Adriano pedindo, pode ser um grande lance, vem descendo bem o Palmeiras, Lucas Lima tentou escapar, Luiz Adriano tocou para Rony, chega bem para ali a cobertura, Patrick, toca atrás, vem descendo bem o Palmeiras, pode ser um grande lance, Patrick recebeu de volta, devolveu para Lucas Lima, vai bater para o gol! Bolaço! Gol! Do Palmeiras! Para fazer o gol de empate! Bela tabelinha do Lucas Lima com o Patrick, a bola não caiu no pé bom, mas ele pegou muito bem na bola, para atirar do goleirão Muriel e correr para o braço, é o empate verde por aqui, Lucas Lima ganhou, a bola caiu ali na direitinha, e a paz, o encheu o pé, e estufar as redes do Fluminense! E agora aqui no canal, Rodrigo e M18 você tem, Fluminense 1, Palmeiras também 1, e tem jogo, tem muito jogo pela frente, caiu o Paulista domina aqui pela direita, toca atrás, mas acaba entregando de graça para a equipe do Palmeiras, tem lateral, Rony já cobrou, tocou na meia, belo tapa para Gabriel Menino, vem trabalhando com o Lucas Lima, foi assim que saiu o gol de empate, se envolveu para o Lucas Lima, dividiu o pé de falta, o Gragemana seguiu o lance, fica louco por ali o Lucas Lima, fica reclamando de falta, vem lateral aqui pela direita, William Bigode, está pedindo lá dentro da grande área, a bola chegou nele, dominou, devolveu o Luiz Adriano, gol! No Palmeiras, para fazer o vira que vira, virou por aqui, um vacilo da zaga do Fluminense, o Bigode dominou na boa, cruzou na medida, e aí Luiz Adriano, com a cabeçada em dia, o gol, na final do Paulistão, marca mais um agora, e agora aqui no canal, Rodrigo e M18, você tem, Fluminense 1, Palmeiras 2, é o Palmeiras virando rapidamente por aqui, em busca da primeira vitória, e parte para cima o Verdão, Gabriel Menino, tem Patrick de Paula pela meia, tem Rony escapando, Gabriel Menino, tocou para Rony, dividiu, conseguiu dar sequência, vai se enrolando o Fluminense, pressionou o Inia, levou dentro da área, chegar firme, Matheus Ferraz, faz o corte, lançamento na frente, bem chegou na dividida, sobrou, Evan Nilsson, olha o vacilo do Palmeiras, quem parte para cima o Fluminense, belo tapa para cá, e o Paulista nas costas da marcação, nas mãos do coleirão Everton, tranquilo por aqui, Gabriel Menino, Patrick, Patrick de Paula toca para Lucas Lima, Lucas Lima toma uma entrada, por ali, Gabriel Menino vem avançando, tocou para o William, acabou errando na sequência, o Fluminense tem uma última chance, tenta a ligação, chega Gustavo Gomes na cobertura, Everton, história lá para frente, e a arbitragem aponta, final, é isso aí meus amigos, fim de papo por aqui, Fluminense 1, Palmeiras 2, é isso aí galera, mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro por aqui, quem você acha que leva, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você torce para outro time, deixa aí nos comentários, qual time você torce, beleza? Lembrando que além do Brasileiro, temos os jogos da UEFA Champions League, nos vemos na sequência por aqui, canal, Rolio M18 aqui, o melhor time é o seu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.